Ei, sabido, vou arrastar o pé hoje? Arrastar o pé aonde? É aqui, uai. Vamos relembrar os bons tempos. Bons tempos, mano. Você tem muita razão. Essa noite eu vou cair na fora. Vai também. Vai também. Vai também. Vai também. Vai também. Vai. Vai também. Vai também. Estamos a acabar, creio que possa ser até o Brasil buscar o sábado. Assim passará uma temporada, vamos ver. O que é o Vandarocó, o primeiro assunto é novo, é? É um ano velho, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no valo, saúde pra dar e vender Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida Apenas é no sério, feliz ano novo Que tudo se realize no ano que vai nascer Muito dinheiro no valo, saúde pra dar e vender Para os solteiros, sorte no amor, nenhuma esperança perdida Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida É de manhã, vou trabalhar Obrigado Legenda Adriana Zanotto